Você pergunta e o CMC responde. O Júnior ainda nos pergunta qual seria a outra fonte de forragem no inverno. Bom, Júnior, obrigado pela pergunta novamente. No período da seca, nós temos os animais com disponibilidade a esse pasto, mas não podemos considerar que eles sejam a fonte exclusiva de volumoso. Então, no período da seca, estes animais, essas vacas com bezerro ao pé, ou as vacas secas, quando não tem o bezerro ao pé, elas receberão uma suplementação volumosa proveniente de uma silagem. E isso pode ser de capim do grupo elefante, por exemplo, que atende muito bem as necessidades de uma matriz que já está estabelecido o seu peso. E também podemos usar outras formas de suplementação, como feno, por exemplo, ou silagem do próprio pasto, quando existe sobra nas águas. Portanto, os animais têm acesso ao mesmo piquete no período da seca, mas eles recebem uma suplementação volumosa com silagem de capim. Obrigado. 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 Obrigado.